Fala aí meus queridos, tudo bem? Ó, hoje a gente vai conversar sobre o que vamos e não vamos jogar, conteúdos que vão parar, conteúdos que vão continuar aqui no canal Agora em fevereiro, que mano, é um mês nervoso, né? É pré-março, que eu acho que março tem os principais jogos aí, pelo menos que eu quero, porque é final de fevereiro e março Mas a gente vai conversar sobre fevereiro, esses vídeos normalmente nunca vão muito bem, nunca tem muitas views Mas eu acho super importante falar isso aqui com vocês, porque normalmente quem assiste esse vídeo é quem realmente me acompanha Quem gosta do meu conteúdo, quem tá na expectativa por algum conteúdo, eu curti e não acompanha algum conteúdo Então é por isso que eu vou fazer, tá? De fundo, eu deixei um vídeo do The Enemy aqui rolando, porque eles fizeram o vídeo deles falando dos lançamentos de fevereiro Eu adorei, achei que a lista deles ficou bem legal, bem sucinta, então vai rolando aí, porque alguns dos jogos aqui eu quero jogar, outros não Ficou bem legal essa edição, mas é o fundo aqui, depois eu recomendo que vocês deem um pulinho lá no The Enemy e assistam esse vídeo Pra ver outros títulos, que às vezes eu não vou nem citar aqui, por não ter muito a ver com o nosso conteúdo, tá bom? Primeiro de tudo, vamos conversar sobre o Suicide Squad, né? Eu fui um dos poucos que realmente fez a cobertura aí do jogo, eu gostei bastante do game Então, mas né, tá tomando muita porrada, então a galera aí opta por não cobrir, mas foi bem legal Ele lança, na verdade, oficialmente agora no dia 2 de fevereiro Eu já terminei a cobertura do jogo, eu ia colocar as boss fights, mas o engajamento nesses vídeos acabou sendo muito baixo Eu ainda tô decidindo se eu vou pegar a live ou não, mas a live tá toda disponível lá na Twitch E algumas partes aqui no YouTube, não tá tudo aqui no YouTube, mas se você quiser acompanhar principalmente o final A última live que eu fiz, é só você clicar ali na abinha ao vivo que você consegue ver o final do jogo, né? Então, todas as últimas boss fights, e também fiz um vídeo do endgame hoje, né? Então, tudo que for de Suicide Squad, que inclusive sincronizou com o vídeo aqui Ele lança oficialmente dia 2 de fevereiro Hoje, inclusive, acho que tá rolando agora Quando esse vídeo sair, eu estarei ao vivo na Twitch jogando Suicide Squad com a galera, né? Eu tô no conteúdo endgame E aí, assim que eu terminar isso aqui, eu devo voltar só pra trazer um review do Joker, né? Porque aí vai ter a temporada 1, e aí vai ser realmente uma avaliação do jogo como live service, tá? Depois que você zera o Suicide Squad, aí o jogo que se abre completamente E aí vai ter, quando sair o Joker, a temporada 1, eu venho e trago pra vocês mais ou menos como é que tá sendo, tá? Com certeza, gente, tá rolando Persona, que eu ia falar agora Eu vou jogar o Persona 3, eu nunca joguei nada da série Persona Mas eles lançaram esse remake, porém, eu acho que eu não vou trazer conteúdo aqui no canal, tá? Acho que não tem muito estilo aqui do que vocês gostam É um jogo bem nichado, e é um jogo que eu não entendo muito também Então fica difícil trazer algum conteúdo sobre ele Eu devo jogar em off, não sei se agora, mas eu quero jogar o Persona 3, o 4 e o 5, né? É isso, 3, 4 e 5 O 5 com certeza, né? Todo mundo fala que tem que jogar O 3 parece ter uma história bem legal, e agora eles lançaram esse remake no molde de gameplay do 5 Eu estou falando isso aqui sem saber de nada, são só comentários que eu li, porque eu não manjo Mas eu vou jogar em off, tá? Só pra vocês saberem Totalmente em off também, estou jogando um jogo que lançou em janeiro Que é o Like a Dragon Infinite Wealth Esse sim eu devo trazer algum conteúdo Porque eu estou bem encantado pela série Yakuza Eu sempre quis jogar Yakuza Nunca, 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 nunca clicou pra mim Dessa vez clicou, finalmente o Yakuza 0 clicou pra mim Então eu estou bem avançado no Yakuza 0 O Like a Dragon, o primeiro Like a Dragon lá Eu parei no final ali, nos 80% Então eu vou ver se eu dou uma ruchadinha nele E se eu começo o Infinite Wealth E aí é bem possível que no final do mês Eu traga um vídeo com a minha experiência Com esses três jogos da franquia Yakuza, tá? Me cobrem, pode me cobrar Porque é realmente um conteúdo que eu estou gostando O 0 é bem legal, né? Mas não sei, talvez também eu largue o 0 e foque no Infinite Wealth Porque eu estou bem focado na história do jogo E eu estou perdendo muito, sabe? Da side... Porque, tipo assim, ele é um jogo que a graça do Yakuza É que ele tem, tipo, uma muita interação, sabe? Tipo, você navega pelo mundo Você joga sinuca Você joga jogo de tabuleiro Tem muita coisa pra fazer nele, né? E eu não sei se ruchar a história realmente é a melhor das ideias Então talvez eu largue aqueles dois anteriores Foque no Infinite Wealth Porque aí realmente dá pra rolar um conteudinho Até o final do mês, certo? Acabou de passar aí o Foam Stars Que é o joguinho de espuma da Playstation Vou trazer um videozinho testando Ele vai sair na Plus direto, né? Vamos ver como é que vai ser E logo depois vem o Helldivers Agora no dia 8 de fevereiro Esse eu tô bem curioso pra jogar, tá? O Helldivers parece ser um jogo bem legal pra jogar com a galera Também é meio loot shooter, né? Ele é uma pegada meio... É tipo um Destinyzão, terceira pessoa, hardcore Sei lá, eu gosto dessa pegada, assim Tô bem nessa fase de ficar jogando e trocando ideia E ouvindo uma musiquinha Esse é o tipo de jogo que eu acho que realmente Parece que tá bem interessante Ele é mais complicadinho E vai ser bem legal, certo? E aí logo depois vem o Banishers Ghost of New Eden Que também tá passando aí Bom, eles estão fazendo na sequência de lançamento também Eu tô com a minha listinha desse jeito, né? Vou jogar, tá? Me ofereceram aqui de review Eu aceitei Estou esperando pra receber Assim que eu receber aqui de review Eu vou jogar Vou sentir a vibe E eu trago conteúdo pra vocês Assim que o embargo cair Esse deve ser um jogo Que eu realmente vou focar aí No mês Na metade do mês de fevereiro, né? Começo para a metade Porque ele sai no dia 8 Então tem bastante... Não, perdão O Banisher sai dia 13 Ele sai depois do Helldivers Mas eu tô recebendo antes, né? Então provavelmente ele deve ser um jogo Que eu vou focar bastante Do fim do embargo dele Até o lançamento Do tão falado E... Não, isso eu não... O Slime já faz Whatever Talvez, não sei Não é o plano Mas vai sair Depois do Banishers Vai sair o Squam Bones Tem o Tomb Raider Remastered E aí vem o Squam Bones Vamos do Squam Bones Eu já me inscrevi Pra receber aqui de review também Eu quero muito fazer o review desse jogo Eu quero jogar ele até o fim Realmente ver É um jogo que eu tô com muita dúvida Eu quero muito que ele seja legal Eu quero muito que ele funcione Mas eu estou com muita dúvida Tá todo mundo, né? Com muita dúvida Então pode deixar também Que outro compromisso que eu tenho com vocês aí É... Garantido é o Squam Bones, tá? Desse meio aí É o Banishers e o Squam Bones E um relato de como foi com o Yakuza Certo? E aí, manos É a hora que eu vou dar uma baita seguradona Esse jogo eu tô bem curioso Acho que esse é o The Talmadge, né? Esse eu tô bem curioso Tem bastante jogo que eu tô bem curioso Talvez eu até dê uma navegadinha ali e tal Mas vocês sabem que o jogo que eu tô realmente esperando esse mês aí É o Final Fantasy VII Rebirth Ele sai no dia 29 de fevereiro Não sei se vou ter acesso antecipado Não sei se vou ter review Vou tentar Vou trocar uma ideia Vou ver o que acontece Mas é um jogo longo Não sei como vou trazer conteúdo aqui, né? Eu nunca consegui cobrir muito bem o Final Fantasy Então provavelmente seria, pô, um vídeo do início Um vídeo depois de zerar Um review e tal Depende, tá? Final Fantasy tem uma comunidade apaixonada Eu amo Final Fantasy, né? Jogo a minha vida inteira Eu acho que a cobertura de Final Fantasy mesmo Deve rolar muito mais forte lá no Projeto Atlas, tá? Porque pra quem não sabe Eu tenho um podcast de games agora Sou eu, o Panetone E agora também o Lucky Salamander E nós três temos esse podcast Chama Projeto Atlas O link tá sempre aí na descrição E se inscreve lá Se você gosta do meu trabalho Acho que vocês vão gostar É um lugar, esses dias o Lucky falou, né? O lado B, né? É um lugar bem legal Porque a gente debate videogame Mano, um sacaria no outro É bem divertido A gente conversa tudo sobre o que rola no mercado E a gente tá fazendo um episódio por semana, né? É um episódio de uma horinha e pouco E realmente a gente fala bastante videogame Então se você quer um podcast de games Todas as sextas-feiras tem um vídeo, né? Podcast em vídeo Mas também estamos nas plataformas de podcast, tá bom? Eu acho que é lá onde deve rolar bastante conteúdo Do Final Fantasy VII Rebirth, né? E aí, manos, eu não vou falar muito sobre março Eu só vou adiantar que no dia 22 de março Vem o Dragon's Dogma 2 É, eu tô bem envolvido com a campanha de pré-lançamento do Dragon's Dogma 2 Já recebi convite, né? Eu tive quase a chance Eu ia jogar ele, mas eu peguei umas... Não, porque eu fiquei doente Eu fiquei doente bem na época ali Era que até uma época que eu ia... Uma live que eu ia participar da Asus Eu não pude ir, mano Porque foi suspeita de Covid, né? Então eu ia ter jogado o... O Dragon's Dogma 2 Não tive a chance Mas tudo bem Eu imagino que eu também receba review Se tudo der certo Ele deve chegar ali no começo de março, né? Então eu devo já emendar o Final Fantasy VII Rebirth Com o Dragon's Dogma 2 E aí, é um dos grandes jogos que eu Realmente vou me dedicar esse ano Vai ser o Dragon's Dogma 2 A minha ideia é que seja Trazendo bastante conteúdo Com relação a guias, builds, experiências, explorações A um mundo aberto gigantesco Eu amo O primeiro é muito bom Ainda super dá pra você jogar, inclusive Mas, dessa maneira, eu acho que eu consigo cobrir Dentro desse período agora Da metade de fevereiro Até a metade de março Eu acredito que a gente realmente deve focar Em pelo menos Dois grandes RPGs aqui no canal, né? Na teoria tem três, né? Se você considerar alguns outros aí também RPG tem uns quatro, cinco Mas eu acho que Deve ser o caminho aí De eu focar nesses grandes jogos de RPG Que são os jogos que eu tô muito ansioso Pra jogar esse jogo Eu acho que Final Fantasy é um dos favoritos Pra ser o grande destaque desse ano, né? Então, são jogos que eu vou jogar O que a gente pode fazer até o lançamento Do Rebirth Talvez seja, né? Nesse período ali do dia 15 Caso, pô, caso o Scrum Bones não seja muito maneiro Caso o Banishers eu acabe rápido Aí a gente até pode zerar juntos O Final Fantasy VII Rebirth Porque pra quem não sabe Eu joguei o Final Fantasy VII Rebirth Lá no Playstation Aí eu joguei tipo 70% do jogo Não consegui terminar ele Aí eu zerei ele no PC Eu comecei do zero Zerei ele no PC E talvez eu queira zerar ele no Playstation Porque essa versão sai exclusivo pra Playstation Eu tenho certeza que zerar ele no Playstation Vai trazer bônus pra versão final do jogo Dá tempo ainda Vai ser um mês super corridinho Mas vai dar pra trazer essas coisas O mês é tranquilo Mas são jogos que demandam muito tempo, né? Todos esses jogos eles demandam grind Eles demandam exploração Eles tem cutscenes Então são jogos super pesados, tá? Jogo pra live? Eu ainda não decidi Então se vocês tiverem alguma sugestão de jogo legal pra live Aí eu queria que fosse algo menos preso A história, a RPG, a campanha Então provavelmente deve ser o Helldivers 2, tá? Deve ser o jogo que eu dou uma focadinha nas lives ali Se eu gostar, né? Eu ainda não sei também Então live ainda tá meio confuso Esse mês também zeramos pra World, tá? Que eu ainda não zerei Falando nisso, vamos falar agora das coisas que vão parar, né? Então eu devo finalizar o Suicide Squad, né? Todos os conteúdos dele E dar um break até o lançamento do Joker, tá? Que é no início de março, se não me engano Powered eu preciso finalizar E um jogo que eu estou devendo E as pessoas estão me cobrando nos comentários É o Punch Club 2 Vamos conversar agora sobre Punch Club 2 E eu espero de novo É como eu falei, esses vídeos aqui Eles têm pouquíssimas views Mas vocês que assistem gostam do meu conteúdo E eu gosto que vocês, mano Vão compartilhando o que vocês pensam comigo Porque assim eu consigo me planejar melhor E trazer melhor o meu conteúdo Punch Club 2 tem mais ou menos 30 horas pra zelar Pelo que eu pesquisei, tá? É um jogo de repetição É um jogo de história É um jogo que fazer uma série Vai ser de várias maneiras exaustiva, tá? Se for em episódios A gente tá falando, porra Se eu for gravar tudo A gente tá falando tipo de 30 vídeos, tá ligado? Não tem condições de trazer uma série de 30 vídeos Hoje em dia no YouTube, né? A gente precisa estar um pouco mais frenético Ah, mano Esse jogo eu tô doido pra jogar Por que não apareceu? É o Pacific Drive, cara Esse jogo eu tô maluco pra jogar, tá? Saiu no dia 22 Finalzinho de fevereiro A gente deve jogar também Ele é um survival de carro Você tem que construir o seu carro E sobreviver na noite Nos perigos da noite, tá? Então cada fase Você vai passando por esse survival Melhorando o carro Pois o jogo vai ser irado Tinha esquecido Mas enfim De tudo isso que falamos aqui nesse vídeo Muitas informações Muita coisa De novo Eu sei que esses vídeos vão mal Mas você que assiste É muito importante pra mim, tá? Que é realmente a pessoa que gosta do meu conteúdo Que não tá aqui só por causa do jogo X ou Y Mas porque a gente tem gostos em comum A gente tem ideias em comum Então Estou muito na dúvida Eu quero trazer o Punch Club 2 Eu não sei o formato pra trazer o Punch Club 2 Tá bom? Lembrando A partir da metade de fevereiro A partir do dia 3 de fevereiro Aí provavelmente Começaremos aí Mano O que eu acredito serão Três grandes jogos de RPG Densos, tá? Jogo denso É jogo pra gente Se aprofundar É óbvio que eu sempre vou trazendo Outras coisinhas e tal Tô inclusive com dois indies aqui Pra soltar essa semana Tem bastante coisa pra soltar Mas Foco Três grandes RPGs A partir da metade de fevereiro Eu pulei alguns jogos Então por exemplo O Granblue Fantasy E Relink Me interessou Eu fiquei curioso Mas eu acho que não é muito a cara Do nosso conteúdo Então se eu for jogar vai sem off Juntamente com o Persona E com o Yakuza Né? E o Fone Stars Só que pode ser aí uma surpresa Pode ser incrível E a gente traz um pouquinho Até o lançamento de Banished Até pelo menos O do Helldivers Né? Então assim Tem muitos talvez Tem algumas certezas Mas o que eu quero ouvir É de vocês Expectativas pra esse mês aí Se vocês querem também Pô Pati Eu queria que você trouxesse Uns jogos que entrarem em promoção Né? Pra PC Ou alguns jogos que estão De graça Não graça Mas pô Assinatura Um Game Pass Um Playstation Plus Então Manda aí nos comentários Se vocês também querem Algumas alternativas de jogos Que são De acordo com a sua plataforma Com aonde você joga Enfim As expectativas de vocês aí Pro mês de Fevereiro Porque tem Carnaval E o meu Carnaval Vai ser o Carna Games Eu vou ficar em casa Jogando videogame Porque isso que é Carnaval bom O resto é lenda Senhoras e senhores Tamo junto Muito obrigado São maravilhosos E acho que eu tô ao vivo agora Jogando Suicide Squad Se você pegou esse vídeo No lançamento Se não A gente vai se comunicando Os comentários desse vídeo São super importantes pra mim Tá bom? Então se você realmente Tem alguma expectativa Com o canal aí esse mês Manda nos comentários Tá? Meus amores Beijo Tamo junto Até a próxima Valeu É nóis E tchau Comenta